As gatinhas imploraram e ele veio, e ele veio O DJ que bate forte na cabeça da galera DJ Gabriel Rots, DJ Gabriel Rots O brilho do sucesso O DJ que come o pago melhor E é aplaudido em cada sequência, em cada sequência Lembrando que nós fomos juntos E você me deixou, e eu não estava sozinha E você me deixou, e você me deixou, e você me deixou Eu não podia nem começar a chorar Nothing I can do Don't wanna let you go You can go away for your dream Someday you'll find Nothing I can do I've gotta let you go You can go away for your dream Someday you'll find No comando da sequência No comando da sequência Beat em Gabriel Rots Beat em Gabriel Rots O som do regueiro Remember that we spent together And over the time I would never spent alone When you told me anything you want to do I thought it would stay with you I thought it would stay with you forever You can go away for your dream Someday you'll find As you were wondering I thought it would stay with you A huge Mac 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 BG Gabriel Roots BG Gabriel Roots BG Gabriel Roots